Cê é louco, passa, terminei, manda o papo reto pra tu Não curto essas paradas aí não, tá ligado? Mas o bagulho ficou da hora, pai Dá pra ver de longe, viado Sério mesmo, pai, sério, pô Desenha igual a minha, fi Tu tem uma tatua igual a essa? Não, eu não tenho, tá ligado? Mas, passa, eu sou muito fã de bola, tá ligado? Da pênalti, da puma, da Nike Não, passa, não vem não, fala a realidade Tu tinha falado rola Não, passa, eu tinha falado gola, pô Pô, sabe por que tu... Tu... Marrou, marrou Sou filho de bola, pô